Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Recife Vital sofre pênalti, André Jacaré vai lá, bate, bate bem, Santa Cruz 1 a 0 No cruzamento de Edilson, Sérgio faz gol contra, veja só, Santa Cruz 2 a 0 Edilson de novo, agora ele manda a bola para a conclusão de André Jacaré, Santa Cruz 3 a 0 O Recife diminui, Isaías invade a área, dribla o goleiro e toca Final Santa Cruz 3 a 1